Acabado de inaugurar o Centro Interpretativo sobre a Presença Militar em Coimbra, vamos ouvir o Chefe de Estado-Maior do Exército, Mendes Ferrão, que presidiu a esta cerimónia de inauguração, também o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Eu gostaria de começar por assinalar e agradecer a honra que o General SEM nos dá de vir comemorar o Dia do Exército da Coimbra em frente ao túmulo do patrono do Exército, eu diria do patrono do país, porque foi o fundador da nacionalidade e que temos o orgulho de ter feito de Coimbra a sua primeira capital. E por isso é para nós muito relevante não só esta cerimónia, como também a construção que se deve ao Exército e à Brigada de Intervenção deste espaço museológico que faz a fita do tempo não só da cidade de Coimbra, em paralelo com a presença militar em Coimbra. A presença militar em Coimbra é extremamente relevante e nós queremos precisamente relevar esse facto e dizer com este espaço museológico que une a cidade e os militares, que nós estamos sempre em comunhão com os nossos militares, que defendem e construíram a nossa pátria e por isso queremos convidar todas as pessoas a virem visitar este espaço museológico, que é mais um espaço museológico, já do riquíssimo espaço museológico desta cidade, este com um profundo significado militar, mas também de paz, porque faz a fita da construção da nacionalidade portuguesa e do orgulho português. Vamos agora ouvir o Mendes Ferrão, chefe de Estado-Maior do Exército. Olha, o primeiro orgulho que temos é de pertencer ao Exército, de estar em Coimbra e sobretudo o orgulho de conseguirmos concretizar a preservação da memória da história militar portuguesa e neste caso particular da história militar em Coimbra. Esta ideia já estava na minha cabeça desde que aqui servi, em Coimbra, e temos ainda a desenvolver o projeto, finalmente conseguimos concretizá-lo e aqui quero enaltecer o inestável apoio da Câmara Municipal de Coimbra e do Sr. Presidente, para que isto fosse uma realidade, mas que seja uma realidade que esteja aberta ao público em geral, que seja de ampla divulgação e que contribua, por um lado, para enovercer a história de Coimbra e para atrair pessoas e turismo a Coimbra. Portanto, se esses propósitos forem alcançados, eu já ficarei muito contente. Mas há outro objetivo que também é muito importante e isto, falando especificamente do Exército, que este tipo de espaços também contribui muito para enaltecer o orgulho dos soldados de pertencerem ao Exército, para conhecerem a sua história, conhecer os seus feitos, conhecer e o contributo que dão para o desenvolvimento do país e, sobretudo, neste caso, para Coimbra, é facto ao que se devem orgulhar. Mas só se consegue orgulhar daquilo que conhecem. E este espaço vai servir exatamente para que as pessoas conheçam a nossa história, a nossa cultura militar e o orgulho de sermos e de estarmos em clube.